Oi, pessoal! Eu sou a professora Mariana Porcotas, professora de Física C aqui do cursinho, certo? Então, hoje a gente vai lá com a aula 1, que é a parte de introdução à matéria, cargas e materiais. Mas para que a gente entenda como funciona nessa matéria, eu vou passar, então, o apanhado de todos os conteúdos que é abordado aqui. A nossa frente é dividida em três grandes pilares, digamos assim, que é a parte elétrica, eletromagnetismo e física moderna, ok? A parte de elétrica é dividida em duas partes. A parte eletrostática, que são cargas que não se movimentam, e a parte eletrodinâmica, que são cargas que se movimentam, ok? A gente vai começar, então, com a parte eletrostática, que a gente vai ver no primeiro módulo. Segundo módulo, a parte eletrodinâmica. Terceiro módulo e um pedacinho do quarto, a parte eletromagnetismo. E lá no final do quarto módulo, então, a parte de física moderna, ok? Vamos lá, então, para a matéria propriamente dita, que vai começar pelo átomo, certo? O átomo, essa carinha simpática que está aqui, né, no nosso lado direito. Aqui, átomo nada mais é do que a junção, é uma palavra grega que tem uma junção de outras duas palavras. O á, que traz o sentido de negação, certo? E o tomos, que significa cortar, dividir, né? Então, se a gente juntar esses dois caras, a gente vai ter o átomo, que significa indivisível, ok? Porque até então, quando nomearam ele, né, quando deram de presente o nome dele de átomo, né, ele era o cara que era indivisível, que não tinha tecnologia suficiente na época para que esse cara fosse dividido, ok? Então, átomo significa indivisível, e ele é composto de duas partes. O seu centro, que é o núcleo, certo? O núcleo onde ficam os prótons e os elétrons, ok? E tem a eletrosfera, que é essa parte mais externa, mais aberta aqui, né, que é onde ficam os elétrons, ok? Então, composto do núcleo, prótons e nêutrons, e a eletrosfera, onde ficam os elétrons, certo? Para a gente ter uma noção de como esses caras que compõem o nosso átomo, ok? Esses três caras, a gente tem uma tabelinha aqui no cantinho, né, no finalzinho aqui do slide, que explica o que eles são. O próton, ele tem um símbolo de P+, a gente pode encontrar esse símbolozinho aqui, P+, ou pode encontrar como P ou E+, mas normalmente encontra como P, tá? Nêutron, seu símbolo é N, e o do elétron, seu símbolo é E-, ou E- somente, tá? Para a gente, aqui no nosso centro, né, no núcleo do nosso átomo, onde ficam os prótons e os nêutrons, pode ver que eles têm uma massa muito semelhante, certo? A massa está em grama, né, no sistema internacional, e ela tem uma massa bem semelhante ali, né? Porém, o elétron é muito menor, a gente pode ver aqui, né, no exemplo do lado, que ele é muito, muito menor, ok? E as suas cargas são próton positiva, nêutron, nêutron zero, né, carga nula, carga nêutron, ok? E elétron, então, uma carga negativa, certo? Continuando sobre cargas, então, né, as três caras que compõem o nosso átomo, que é próton, carga positiva, elétron, carga negativa, nêutron zero, carga neutra, ok? Quando eu tenho, né, um corpo e nesse corpo tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, que está acontecendo aqui, né, nesse primeiro exemplo, ele é um corpo neutro, ou ele também pode ser chamado de corpo, esse corpo tem equilíbrio eletrostático, ok? Mas isso não quer dizer que ele não tenha carga, isso quer dizer que a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons que existem nesse corpo é a mesma, tá? É igual, eles têm equilíbrio, tá? E o corpo eletrizado positivamente é quando a quantidade de prótons nele é maior que a quantidade de elétrons, certo? Ele cedeu elétrons para um outro alguém, que a gente vai ver nas próximas aulas, né? E quando o corpo está eletrizado negativamente, a quantidade de prótons dispostos nele é menor do que a quantidade de elétrons, certo? Porque ele recebeu elétrons de um outro alguém, beleza? Aqui a gente, então, vai ver essas relações na próxima aula, tá? Lá na aula 12. E aqui, então, a interação entre esses caras, né, que compõem o nosso átomo. O próton com elétron, como eles dispõem carga, né, eles se atraem porque as cargas são opostas, né? Porém, quando as cargas são iguais, eles se repelem. Então, próton com próton, né, iguais, repelem-se. E elétron com elétron, repelem-se também. Neutron. O neutro é um cara que tem uma carga nula, né, tem uma carga neutra. Então, não vai acontecer nada, ele não vai interagir com ninguém, ele vai ficar sozinho lá na dele, bem ok, certo? Continuando aqui, então, quando eu tenho um corpo que está carregado positivamente e ele chegou de perto de outro corpo que está carregado positivamente, eles se repelem. Corpos com cargas negativas se repelem e com cargas distintas, né, atraem-se. Então, cargas iguais repelem-se. Cargas distintas, eles atraem. Esse princípio de conservação das cargas elétricas, né, essa formulinha aqui, que não é uma fórmula, na verdade, é só uma simplificação do que seria um testinho, né, fala assim que o somatório das cargas antes das trocas, né, antes das interações que esses corpos podem ter é igual o somatório das cargas após as trocas. Então, isso quer dizer que as cargas, elas não vão sumir, né, e nem aparecer do nada, certo? Elas vão, então, se realocar durante aquelas trocas, mas não vão, não vai aparecer e nem sumir nada, certo? E aqui, esse é o princípio de conservação das cargas elétricas. E a quantização da carga elétrica, essa formulzinha aqui, que o macete dela é quem, beleza? Que o quê significa módulo da carga elétrica, o N, a quantidade de elétrons, e a carga elementar, que ela é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, beleza? Quando um corpo tem uma determinada carga, certo? Esse valor de carga aqui sempre vai ser um múltiplo do número, formulando, um múltiplo dessa carga elementar, certo? Que esse é 1,6 vezes 10 a menos 19, tá? Lembrando, então, que essa carga elementar aqui, tá? Ela é igual para prótons e para elétrons, beleza? Isso vai ajudar a gente bastante lá na dinâmica, tá? E a gente vai ver, então, essa fórmula mais a fundo lá na aula 4 ou 5. A aula 1 e 2 é mais conceito para que vocês entendam bem a matéria, para daí seguir o bairro, ok? Falando, então, de materiais, né? A gente falou como eles se comportam, que essas cargas podem interagir entre os corpos e tal, mas a gente não sabe como, né? A gente sabe como se comporta, mas como? Com quem? Aonde que ela vai estar, tá? Ela vai estar em materiais, esses materiais são dispostos em algumas classes, e duas classes, destas duas classes surgem outras classes, e as duas principais são os condutores e os isolantes. A gente vai falar muito, nosso tema principal aqui são os condutores, tá? Mas os isolantes também vai ser bem importante para que a gente entenda a aula que vem, né? A gente vai falar ainda bastante deles, beleza? E os condutores, Esses dois caras são os principais para a gente, e os condutores elétricos aqui são caras que possuem muitos elétrons livres, ou seja, esses elétrons, eles estão, né, nas camadas de valências mais distantes do nosso núcleo do átomo, certo? Então, ele tem possibilidade de ir para lá e para cá, explorar o material lá que está disposto, certo? E os isolantes ou dielétricos, certo? Você pode encontrar tanto por um nome, quanto por outro, eles têm uma fonte de ligação, têm uma forte ligação com o núcleo, então, ele já vai ter bastante dificuldade, esse elétron de se locomover para esses materiais, tá? E essas outras subclasses que eu coloco aqui, são classes que, muito provavelmente, vocês já ouviram falar sobre elas, beleza? E são, então, classes derivadas dessas duas principais, que são os semicondutores, tá? E os semicondutores é bastante conhecido para quem é da parte da eletrônica, ok? São aqueles componentes, a gente chama de semicondutores, mas o que tem lá dentro deles, certo? São material, são cerâmicos, né, enfim, que eles não têm uma condutividade boa e nem ruim. Então, eu não posso considerar ele um condutor e nem um isolante. Eu consigo regular o que está passando por ali, ok? Eles são, então, os nossos semicondutores, beleza? E são muito úteis, muito mesmo, para os circuitos eletrônicos, tá? Nossa próxima classe são os semicondutores. Semicondutores são materiais supercondutores, desculpa, são os materiais condutores, só que eles estão numa determinada, aqui ele fala, ó, características de alguns materiais com controle de temperatura. Então, se você coloca aquele material numa temperatura ou muito alta ou muito baixa, eu consigo trabalhar e variar a resistividade daquele material. A resistividade daquele material é a capacidade dele passar, né, ter a facilidade ou não de passar elétrons por aquele corpo, tá? A gente vai ver mais para frente o que significa resistividade. Mas, então, eles são supercondutores, eles quase não têm resistividade nessa condução e os elétrons passam quase que livremente, né, por esse corpo. E a próxima classe é a rigidez geelétrica, né, que é uma partezinha lá dos isolantes, ok? Que é um valor limite do campo elétrico aplicado sobre a espessura do material. Então, esse material, ele é um isolante, só que ele aguenta, todo isolante, né, tem um determinado valor de rigidez geelétrica e ele aguenta esse valor, né, que é o valor de campo elétrico no máximo, ok? E até que, se tiver uma diferença de potencial grande o suficiente para quebrar essa rigidez geelétrica, ele passa, então, a ser um condutor, porque ele fica ionizado, ok? Vamos lá, então, falar dessas duas principais classes, que são os condutores e os isolantes, ok? Tá. Aqui a gente tem, então, os nossos condutores e os nossos isolantes. Quais são os materiais isolantes e quais são os materiais condutores? A gente vai ver agora, tá? Quem é quem aqui? Como que eu posso separar as coisas que eu conheço, né, em condutores e isolantes, que são as principais classes que a gente tem aqui, tá? Os condutores, principalmente, são materiais metálicos, certo? Materiais metálicos quaisquer, né? Mas os principais aqui, eu coloquei como ouro, prata e cobre, que eles são os materiais mais condutores que a gente tem, ok? O ouro é o melhor de todos, né? A nossa condutibilidade dele é muito boa. Em seguida dele, vem a prata e o cobre. O cobre é o material utilizado lá, né, nas nossas linhas de transmissão de energia, não é usado melhores que ele, o prato ou ouro, porque senão seria muito caro, né? Mas, então, por exemplo, o cobre é o nosso terceiro cara, o melhor condutor que a gente tem por aí, né? São os materiais metálicos, ok? E os nossos próximos três tópicos, vocês devem ter estranhado, falaram pessoas, condutores. Ah, tá, me diga quem nunca levou um choque. Todo mundo, tá? Os animais também, eles podem, né? E por que, então, nós, animais, enfim, eles podem, né? São condutores. Porque a gente ingere minerais, então, quando a gente come, quando a gente bebe, né? A gente ingere esses minerais, esses minerais ficam alojados no nosso corpo. Isso faz, então, com que a gente se torne condutores, beleza? A árvore também, né? Árvores, materiais, enfim, né? Pode ser condutor também, né? Provavelmente, vocês devem ter visto notícias, sei lá. Ah, quando estiver chovendo, não se aloje debaixo de uma árvore. Vá debaixo de uma construção, beleza? Porque a árvore vai ser o lugar mais alto daquela região. Então, a probabilidade de você dar um raio é maior se você estiver andando, né? E não estiver debaixo daquela árvore, beleza? Então, ela se torna, sim, um condutor, ok? Quando a gente exposta à situação, tá? E a terra, o chão que a gente pisa, né? Por terminais, enfim, árvore também, ok? Esse pedaço da terra aqui a gente vai ver melhor nas próximas aulas, ok? Isolantes, né? A gente tem plástico, madeira, porcelana, ar, borracha, vidro. Vixe, isolante é o que mais tem, ok? Tem muitos exemplos por aí, tá? Esses exemplos aqui são os mais comuns, mas tem vários e vários exemplos por aí que a gente pode encontrar, ok? Tá. Esses isolantes, então, tem uma... Esses elétrons que compõem os átomos desse material, eles estão fortemente ligados com o núcleo deles, ok? E já materiais condutores, né? Esses elétrons, eles estão mais distantes do núcleo, por isso ele tem essa facilidade de se deslocar, beleza? Mas tá, a gente chegou até aqui, mas a gente, né... Eu selecionei aqui os principais materiais, mas a gente não falou de uma coisa muito, muito, muito importante. Uma coisa que tá no nosso dia a dia, que a gente... É essencial para as nossas vidas, que é a água. Aonde se encaixa a água, tá? Fica aí a dica. Aonde? Ela é condutor, ela é isolante. Nós sabemos. A água, né, vamos analisar. A água, ela... Você pode encontrá-la de várias formas, como a água do mar, né, assimilizada, a água que a gente bebe, a de torneira, a água doce, a água mineral, que a gente compra em galão, né, a água destilada, que é utilizada em laboratórios, né, e aonde vai cada uma? É... não sei. Voltando, então, à explicação que a gente tinha falado, o que faz uma pessoa ser condutora? São os minerais que tem no corpo dessa pessoa, ok? O que faz uma água ser condutora? Os minerais que acompanham essa água também. Então, água do mar, água doce, né, de torneira que a gente bebe, a água mineral, né, essas todas, então, são condutoras, ok? Porque nela, tá, e se encontram minerais. E lá nos isolantes, a água destilada, né, não tem minerais, ela é a mais pura possível. Ela, então, é um ótimo isolante. Então, não confunda, ok? Água normal, que a gente, né, sem a ser destilada, todas são condutoras, porque nelas tem minerais. E a água destilada é um ótimo isolante, ok? E para continuar, finalizar a nossa aula de uma vez, certo? A gente vai resolver dois exercícios bem rapidinho. Esse exercício aqui, né, é o exercício da UFMG, lá de Minas Gerais, que fala assim, O isolante elétrico não pode ser carregado eletricamente? Ah, né, fala, não pode ser carregado eletricamente, tá? Ele pode, e quando tem um excedente de carga nele, ele fica retido na parte externa desse material, a gente vai ver isso mais especificamente na aula 2, mas ele pode, sim, ser carregado eletricamente, ok? Um exemplo disso, bem claro, é, por exemplo, quando você leva choque na escada rolante, certo? No corrimão da escada rolante. No corrimão da escada rolante é borracha isolante, mas mesmo assim você leva choque. Então, tem alguma coisa errada aí. Então, ele pode ser, sim, carregado eletricamente, tá? B, não contém elétrons. Opa, né? Como assim não contém elétrons? Ele tem um átomo especial? Não, né? Ele contém, sim, elétrons, só que a quantidade de elétrons e a quantidade de prótons, né, é a mesma, ok? Sendo que eles estão lá, os elétrons, bem próximos do núcleo, ok? A C fala assim, tem que estar no estado sólido. Não, claro que não. E onde fica o ar? E onde fica a nossa água destilada? Né? Não, não tem como. Está errado isso aí, né? Então, ele não necessariamente tem que ser sólido, ok? E a D? Tem necessariamente resistência elétrica pequena. Muito pelo contrário. Ele tem uma resistência elétrica muito alta, tá? E a E fala assim, não pode ser metálico. Um isolante elétrico não pode ser metálico. Então, ok, certo? Resposta correta é a E, ok? E aqui o nosso exercício 3 fala assim, é um exercício da UFSC que foi adaptado, tá? Fala assim, a palavra átomo é originária do grego e significa indivisível. Ou seja, segundo os filósofos gregos, o átomo seria a menor partícula da matéria que não poderia ser mais dividido. Atualmente, essa ideia não é mais aceita. A respeito dos átomos, é verdadeiro afirmar que não podem ser desintegrados. Esse desintegrado que ele quer falar é que ele não pode ser dividido, certo? Que ele é o átomo e ele não tem partículas menores dentro dele. Tem sim, né? A gente já viu e além de prótons, elétrons e nêutrons, tem outros caras que aí habitam, certo? Então, tá falso. Dois. São formados por pelo menos três partículas fundamentais. Pelo menos três partículas fundamentais, sim, né? Prótons, elétrons e nêutrons, como a gente acabou de ver. Então, sim. Quatro. Possuem partículas positivas, denominadas elétrons? Não. Oito. Apresentam duas regiões distintas, o núcleo e a eletrosfera? Sim. Dezesseis. Apresentam elétrons, elétrons cuja carga elétrica é negativa? Ok? E trinta e dois contêm partículas sem carga elétrica, os nêutrons, certo? Quando você fala sem carga elétrica, carga nula, né? Carga neutra, mesma coisa. Então, sim também. Então, a resposta da nossa pergunta, lá conforme a nossa apostila, a resposta A, que dois, oito, dezesseis e trinta e dois estão certos. Ok? E acabou! Até que, enfim, né? Pela felicidade geral dos alunos, acabou. Mas não esqueça de assistir as aulas de resoluções dessa matéria e das outras também. Assistam as aulas das outras frentes de física, porque a física é uma só, né? A gente divide para que fique um negócio didático. Ok? Mas, então, assista, resolva os exercícios, certo? E os slides dessa aula, para quem quiser, vai estar no Classroom. E até mais! Tchau! 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 Tchau!